Perseverança é uma palavra que faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Hoje em dia é a era da descartabilidade, tudo é descartável, tudo você joga fora, desiste, mas nós precisamos de perseverança. Só as pessoas que não desistem são as pessoas que conseguem obter sucesso na vida. Eu, preste atenção, cuidado para não ser teimoso. Teimoso é uma coisa, perseverança é outra. Perseverança é quando você luta por objetivos ideais adequados e melhores. E é muito legal a gente ver que Jesus estava numa casa em Cafarnaum, casa de Pedro, ensinando as pessoas, uma multidão, a gente cercando, e aí chegam uma galera, quatro rapazes, trazendo um amigo aleijado numa maca. E eles então pegam aquele amigo para tentar levar até a presença de Jesus, porque eles sabiam que Jesus estava operando maravilhas. Quando eles estão chegando, com o cara lá paralítico, dizendo assim, gente, dá licença, o amigo nosso está mausaço. Ninguém deu confiança para ele. A galera falou assim, mano, se vira, pô, eu estou aqui, já peguei meu lugar, desculpa. Só lamento, mas a perseverança daqueles amigos foi fora da curva, foi sensacional. E aí eles começaram a olhar e falaram assim, cara, a gente precisa ajudar o nosso amigo. E estiver andando, não sei quantos quilômetros eles andaram, eles pegam, sobem na casa, tiram ali a palha, o barro, né, que não era a teira como a gente tem hoje em dia. Eles fazem uma abertura e descem o amigo dele. Ô, velho, como a gente está precisando de amigo assim, hein? Os caras pegam na maca, corda, sei lá, tecido. Aí eles começam a descer com cuidado, senão matava o cara, cai de cabeça. Eles vão descendo aqui assim devagarzinho, bota na presença. Sabe o que Jesus viu? Jesus olhou o paralítico, mas ele viu a fé que aqueles rapazes tinham. Porque eles perseveraram, não viraram as costas para o amigo. Jesus curou aquele homem e disse, levanta, pega a tua maca e anda. Sabe, eu quero dizer para você, persevere, não joga a toalha. Jesus está dizendo, ô, levanta, cara, pega aí a tua maca, pega a tua tristeza, pega a tua luta, pega aí a tua dificuldade, levanta e anda, porque Jesus estará com você todos os dias. Vai com fé, perseverança.